Eu entrei pra cadeia e virei usuária de Diazepam. Usuária de Diazepam? Minha santa guitarrinha. Pelo menos o Diazepam é um b**** alícita, né? E eu que tava presa grávida não sabia descobrir com cinco meses. Pense pelo lado bom, né moça? Pelo menos deve estar usando aí o auxílio reclusão e o auxílio bolsa família. E eu que na cadeia não comia comida, era só pau. Ela falou o quê? Deixa eu ver de novo. E eu que na cadeia não comia comida, era só pau. Ela falou pão? Ô pau. Pão do outro, trabalhadora só infalindo. Essa aqui eu não consegui entender direito não. Eu só consegui ouvir a parte que ela entrou trabalhadora. E eu que entendi na cadeia e conheci essas c******, a minha eu já tirei. E eu que já paguei. Ah, o leque andado é esse? E eu que já paguei a minha, mas faço parte. Chega de vídeo por hoje, Renan. Vamos dormir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.